E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui. Pessoal, hoje está em enrolação, eu vi ali uma placa de um apartamento, eu não sei se provavelmente deve ser pra venda. Assim que eu terminei o serviço, assim que eu cheguei na carrinha, eu guardei minhas coisas que eu olhei pra frente, eu vi bem na frente mesmo um apartamento que tá pra, eu acho que é pra vender. Mas eu vou tá ligando lá pra vocês acompanhar aí, ver quanto que tá custando, né? E ver se a gente encontra mais alguma aqui que está pra aluga, né? Então galera, eu vi essa plaquinha aí, ó, lugar das casas, deve ser imobiliária, né? Agora provavelmente deve ser pra venda, mas eu vou tá ligando lá pra gente ver o preço, né? Se for pra venda a gente já vê o preço e se for pra alugar também a gente já tem uma noção, né? Então, bora lá então ligar. Tô sim? Tô sim, boa tarde. Eu vi aqui uma placa aqui num condomínio, perto da GNR, um apartamento aqui. Isso é pra venda ou pra alugar? Não, é pra vender. Ah, é pra vender. Fui de curiosidade, sim. É o que aqui? T3, T2? É um T3. Ah, e quanto sairia? Sim, tem 3 quartos, sim. Ah, tem que confirmar, mas talvez só 70 mil euros. Ah, tá, entendi, por volta de 70 mil. É T3 e já é dois banheiros, né? Sim, sim, sim. Ah, ok. E você não tem, assim, nada pra alugar? Não tenho, não. No momento não. Ah, por aí já não há nada. Ok. Tá bem? Tá bem, agradeço, tá? Ok. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. 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 E aí, galera? É isso aí, pessoal. Aqui é um T3. É um T3 que está à venda por volta de uns 70 mil euros esse T3 aí. Pessoal, eu acabei de fazer uma instalação aqui, ó, nesse apartamento aqui do meio, nesse prédio aqui do meio, tem, é três iguais. É aquele primeiro, esse do meio e esse daqui que está pra venda, o T3. E é isso aí, galera. Vamos em busca aqui de algum apartamento pra alugar. Será que a gente consegue achar aqui em Castro Daire? Então, bora. Bora procurar, então. Aí, galera, passando aqui por trás, ó, do apartamento, ó, tem essas... É tipo um... O pessoal deixa seus depósitos, né? Onde que o pessoal guarda as suas coisas, carro, garagem coberta, né? Aqui tem outros aqui também, ó, por trás também. É um condominiozinho, né, galera? Vocês viram? Dei a volta ali, ó. Tem um parquinho aqui também. Tá bem gostoso aqui. Olha só. Aqui é Castro Daire. Vamos dizer que é a vila dos apartamentos, hein, galera? Mas tem, tem muito apartamento aqui. Ah, pessoal, eu vou mostrar ali pra vocês. Eles... É... Eles enfeitaram ali a pracinha e colocaram a casinha ali do Papai Noel. Mó da hora ficou ali. Vou mostrar ali pra vocês, pra vocês verem com a gente. Aqui é uma escola, ó. Escola secundária, pessoal. Lá no fundo é o Intermachê. Pessoal, outra aqui pra venda, ó. Ah, galera, eu corto o cabelo aqui, ó. Eu corto o cabelo aqui, pessoal, ó. Muito barato. Adivinha quanto que eu pago pra cortar o cabelo aqui? Quem é, adivinha? No final do vídeo eu falo. É isso aí, pessoal. Galera do céu, pensa numa vila movimentada. É aqui, hein. Essa vila é Castro Daire. E olha ali, galera. Ah, eles fizeram aqui, ó. Não sei se eles estão desmontando ainda ou não. Olha só o fervo que é aqui. Olha ali, pessoal. Eles colocaram a casinha aí, ó, do Papai Noel. Pai Natal, né? Essa aqui é uma pracinha, né, pessoal? Que tá aqui, eles tão mexendo aí, né? Não terminou. Mas vocês podem ver que tá com obras ali, ó. Os materiais do pessoal ali. O pessoal ali em obras. Muito da hora. Aí, ó. Quem quiser arrendar um salão aqui, ó. Tem muita... Tem muito salão pra arrendar aqui. Ah, pessoal. Eu... Parece que eu tinha... Ah, é vende, ó. Tem outra ali pra vender, galera. Tem a plaquinha lá, tá vendo? Pra mim que era aluga, só que é venda. Olha só a ventania que tá. Vai perder as roupas do varal aí, senhora. Tá muito difícil encontrar, né, pessoal? Apartamento pra alugar. Mas vamos ver se eu ver alguma coisa aqui, eu já compartilho com vocês. Não se esqueça, galera. Se inscreva aí no canal. Pode se inscrever, é de graça. Não custa nada. Deixa o seu joinha, o seu like. Isso me incentiva cada vez mais a estar trazendo mais conteúdos, né, pra vocês daqui de Portugal. Do que eu puder estar compartilhando aqui com vocês, de onde eu moro, de onde eu trabalho, dos lugares que eu vou. Vou estar sempre mostrando aqui e vocês acompanhando aí do outro lado da telinha. Pessoal, galera, eu tô aqui no mercado pra pegar uma água palessandra, né? E, galera, olha só os preços dos energéticos. Eu fico de cara. Ó. 1,39 o Monster de meio litro. Tem vários, vários sabores, né? Olha só esse daqui que legal, ó. Do Valentino Rossi, ó. Não sei se é. Deve ser alguma edição ilimitada. Olha o preço. 1,19. Nossa, galera, muito barato, hein? Os Red Bull, ó. Red Bull de açaí. 1,20. Esse aqui é o Vem... Vem 4 energético da Monster. Por 4,77. Galera, muito barato. E esses da Burn aqui, ó. Olha o preço. 0,84 cêntimos. Cê tá doido. Galera, tá vendo esse licorzinho aqui, ó? Que a gente tomou... Não trouxe pra nós tomar no Natal. Galera. 9,99. Sabe quanto é esse daqui aí no Brasil? Eu pesquisei no Mercado Livre, pessoal. Tem uns até por 400 reais. 300 reais. 260 reais. Nossa, galera. Muito caro, hein? E aqui, olha só quanto custa. Menos de 10 euros. É isso aí, galera. Saí ali do continente, né? E aqui é o meu serviço que eu fiz hoje, ó. Já fiz um, dois, três. E tô esperando aqui pra fazer o quarto. Porque como você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá 5 horas. Então o cliente só pode... E eu liguei pro cliente. Ele só pode 5 e meia da tarde ainda. É isso aí, pessoal. Às vezes também a gente tem que esperar, entendeu? É... Por causa de 30 minutos, né? Eu não vou fazer... Eu não vou deixar de fazer o serviço. No caso, vocês viram aqui que tá pra 5 horas da tarde. Mas eu já tinha contactado ele. Ele falou que consegue chegar na casa dele por volta das 5 e meia. Então... Vou esperar, né, galera? Vou esperar a mão um pouco. 4 e 15, ó. 4 e 15 da tarde. E... Vamos esperar, né, pessoal? Vamos esperar a mão um pouco. E é isso daí. Até dar o horário... Até dar as 5 e meia. E... Fazer esse serviço. É uma manutenção. Eu vou... Tampar os dados deles aqui pra você ver, ó. Olha lá, pessoal. Vem... Vem como manutenção esse serviço. É uma manutenção que é pra mim fazer. Tecnologia DTH, que é satélite, né? E é isso aí. Eu cliquei aqui sem querer. Ah, pessoal, ó. Já vou... Falar pra vocês quanto que eu pago pra cortar meu cabelo, né? E esse também faz degradê. Meu cabelo já tá até grande de novo. É... Meu cabelo cresce muito rápido, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um cartãozinho. Tipo cartãozinho Fidelidade, sabe? Ó, pessoal. Aqui é o cartãozinho onde que eu corto... Do salão, né? Onde que eu corto. E olha só. Primeira vez que eu fui lá, ó. Foi dia 10 do 4 de 2021, né? Que eu achei. Olha só o valor, pessoal. 5 euros. É isso aí. 5 euros pra cortar o cabelo aqui. Depois eu voltei lá dia 1 do 7. Tá aqui 6 euros, né? É porque, pessoal... Eles cobram 1 euro a mais pra poder lavar o cabelo, sabe? Fazer massagem. Essas paradas aí, cara. Eu nunca fui te fazer isso, mas... Ela falou que por 1 euro ela lava, né? E faz massagem assim na cabeça da gente. Eu falei, ah, beleza. Vamos fazer isso aí, então. Aí aproveitei e fiz. Por 1 euro e tá marcado... E tá marcado aqui, ó. Eles marcam aqui, ó. Foi 1 euro a mais, né? Que deu 6 reais. Que deu 6 euros, né? E aqui, ó. Depois eu voltei dia 13 do 9. Acho que é 13 do 9, ó. 5 euros também. Dia 7 do 12. 5 euros. Galera, muito barato. E eu gosto do corte deles também, tá? Tem centro de estética lá também, ó. Como vocês podem ver aqui. Um lado é centro da estética. E o outro lado é o salão de cabeleireiro. E... Muito bacana. Recomendo muito. Gosto muito do atendimento deles. Do serviço deles. Esse centro de estética aqui fica mesmo ao lado do salão. E é isso daí. 5 euros pra cortar o cabelo. E aí? Cara ou barato? Quem tem possibilidade, né? Acho que vale muito a pena mesmo investir num apartamento desse. Eu fiz um serviço ali do lado, desse apartamento que tá pra venda. Galera, ali acho que são 4 prédios iguais, né? E pelo apartamento que eu entrei do cliente lá, que eu fiz essa instalação. E pessoal, é um apartamento bacana, bem dividido, sabe? Com a divisão boa, com o tamanho bom de sala e cozinha. Eu só não olhei nos quartos, né? Porque a instalação era na sala. Mas aparentemente é um apartamento bom, pessoal. E... Pra quem tem condição, eu acho que vale muito a pena pra investir. Se mesmo que você for dar alguma reforminha ali... É... Mudar, né? O piso. Pintar, né? Trocar algum móvel. Fazer alguma cozinha planejada. Nossa! Vai ficar top demais. O apartamento já é bom. E se fizer isso daí então... Meu Deus do céu. Ó, fica excelente. E é isso aí, pessoal. 70 mil euros. É barato. Barato mesmo. Porque pro meu lado, lá onde que eu moro. Pro lado de Aveiro, a Nadia. Se você for comprar um apartamento de um T3... Galera, vocês vão pagar aí uns 120 mil euros facinho pra cima. É verdade. 120 mil euros aí pra cima facinho. É muita diferença de preço. Aqui, por ser vila, né? Acho que é um pouco que é isso também. Que é mais barato. Só que essa vila aqui, galera, de Castro Daire, é muito movimentada. Tem um continente, tem um intermachê, tem um mini preço de mercado. Tem escola pública. Tem centro de saúde. Tem piscina. Tem campo de futebol. Tem um monte de coisa. E aqui fica mais ou menos 30 minutos de Viseu. Tá? Bem... É top. É bom. Eu gosto dessa vila aqui. Quando eu sempre venho fazer serviço pra cá, eu gosto muito daqui. E é isso aí, galera. É isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Já tá escurecendo. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. O tempo já tá anoitecendo. E eu tenho que ir pro meu cliente ali ainda. Das 5h30 da tarde, né? Aparei aqui na fonte aqui. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que cada um de vocês tenha gostado desse vídeo, né? Já sabe, pessoal. Vai lá. Se inscreva aí. Deixa o seu gostei, seu like. Isso ajuda muito o canal tá crescendo. Me motiva cada vez mais pra trazer um vídeo pra vocês. Daqui de onde eu trabalho. Da onde que eu moro. Da onde que eu puder trazer vídeo. Eu vou estar sempre trazendo pra vocês. Lá no fundo, ó. É Castro Daire. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.